Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2019 para o primeiro semestre da Universidade de Passo Fundo. Eu vou fazer agora a questão número 51. A questão diz assim, um corpo descreve um movimento circular uniforme cuja trajetória tem 5 metros de raio. Então, considerando que o objeto descreve duas voltas em 12 segundos, é possível afirmar que sua velocidade tangencial em metros por segundo é de aproximadamente... Então, se a gente for pensar no movimento, como é movimento circular, a gente tem que lembrar que a velocidade linear no movimento circular é igual a 2π raio frequência. Lembrando que frequência é o número de voltas divididas pelo tempo. Então, a gente pode dizer o quê? Que a velocidade vai ser igual a 2π raio que multiplica o número de voltas divididas pelo tempo. De acordo com o que o problema falou, a gente pode dizer o quê? Que a velocidade vai ser igual a 2 vezes 3,14, que foi o que ele mandou usar o valor do π, vezes o raio que está aqui, que é 5 metros, vezes o número de voltas pelo tempo. Duas voltas pelo tempo de 12 segundos. A gente pode pegar e simplificar o 2 com o 6, com o 12, aqui vai dar 6. Posso simplificar esse 6 com 2, aqui fica 3. Então, a velocidade vai ficar 3,14 vezes 5, vai me dar 15,7 divididos por 3. 15,7 divididos por 3 é 5,23 metros por segundo. 5,23 metros por segundo é aproximadamente 5,2, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.